Quem não quer uma oportunidade para ganhar dinheiro? Pois prestem atenção, revender Bruna Semi Joias é uma ótima chance de conquistar a independência financeira. Além da liberdade de horários, pois é você quem faz o seu próprio ritmo de trabalho. E todo mundo vai querer comprar Bruna Semi Joias. As peças são lindas, agradam os mais variados estilos. E o que é melhor? Os produtos são produzidos no mais alto padrão de qualidade. Tudo com a garantia de quem já tem mais de 30 anos no mercado. Em João Pessoa, você pode ligar para o telefone 3222-2994. E se você estiver na região de Patos, por exemplo, o número é o 3421-5256. Seja revendedor, Bruna Semi Joias!